Bom dia, meninas. Aquele vídeo de hoje é para aqueles mulheres que estão arranjando com um homem chulo. Apenas um homem e a põe na pé. Está dando de tudo. Está dando de tudo. Ah, não está entrando, não está saindo. Aquele homem está trabalhando, já que está jurando nada. Depois, olha o que é que tem mais peso daquele homem que o homem largasse. Eles bem rasmungam. Hã? Eu não tenho mais coisa. Não gostam que tem uma panela de alhar com a barranja com o outro. Hã? Que eu saio a merda assim? Meninas. Eu não tenho dor de que as mulheres lápis carvão lá. Sim, lápis carvão. Este tem um bom homem com a neta na pé. Hã? Que está escrevendo tudo. Ele só. Que está deixando escrevendo para as cargas. Esta panha está larga. Esta barranja com o homem aparador. É normal. Lápis carvão. Lápis carvão é com o aparador. Sim, mas está escrevendo. Homem aparador. Estava tapar. Sim, mas está escrevendo. Está tapar. Olha que cara que fica assim. Está largas. É normal. Hã? Onde está o gasto? Ele tem que ir para o escote lápis, meu rapá. O que você é em razão? O que eu sabia que era assim? É claro que a minha esticanda era o ministro. Bom, não sei. Mas tem um monte ali que eu compreendo o meu comércio. O que você está explicando. Minha mãe está flávando. Para um bom entendedor, Minha palavra basta. Quando ninguém já te encadessa, Ele vai guardar no mundo.